A final do programa Dancing Brasil exibida na segunda-feira, 26, na Record TV consagrou a atriz Maite Pirajib e Paulo Victor como campeões, escolhidos pelo público com 42,53% dos votos. Com a vitória, ela ganhou um prêmio de reais 500 mil e seu coreógrafo O Carro, zero quilômetro. Mas, o que chamou a atenção foi o climão que se instalou entre a apresentadora Xuxa e a campeã do reality. Logo após a atração, a dupla vencedora e Xuxa foram entrevistados no programa do Porchat. O clima ficou tenso depois que o humorista perguntou se Maite e Paulo Victor se pegavam, boato que foi ventilado durante a temporada. A atriz desconversou, mas a apresentadora não mediu palavras, irritando a campeã. Posso falar? No começo apareceu, depois desapareceu. Eu sei de tudo. Eles se pegaram muito no começo. Ela não quer falar, então falo eu, disse Xuxa. Sem hesitar, Maite rebateu. A Xuxa realmente, hein? Falar o que, dona Xuxa? O que é isso Brasil? Isso, não é a fazenda, é um programa de dança. Eu fui contratada para dançar, não é mesmo? Disse a atriz.